Olá pessoal, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje estamos já passando um trator para gradear a terra. A gradeação da terra é justamente para manter a terra de forma uniforme para efetuarmos o plantio. Então aqui nesta área a gente já pode ver que já houve a gradeação da terra para deixar ela de uma forma mais uniforme e aqui nesta área ainda não teve a gradeação da terra. Como choveu bastante esses dias, aí aqui até está parecendo um pouco mais equilibrada a terra. No entanto, quando a gente passou o arado, ela fica em vários tamanhos diferentes e aí com essa grade é justamente para isso agora. É justamente para poder deixar ela do tamanho mais uniforme possível para facilitar o plantio. Se está gostando do canal, se puder ajudar, se inscreva e curta o vídeo. Eu agradeço muito, estamos começando um sítio do zero e a inscrição de vocês, o feedback, o comentário seria de bastante ajuda para a relevância do canal e também para a gente continuar gravando, porque a princípio este canal ia ser um canal totalmente fechado, privado, somente para o acesso mesmo da gente como uma forma de lembrança do nosso processo aqui no sítio, começando do zero. No entanto, eu resolvi deixar o canal público, justamente para a gente poder ter um comentário, ter observações, sejam críticas construtivas ou não, estamos aqui para poder aprender e evoluir. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante a gente e a fortalecer o nosso canal, como também os seus comentários, suas opiniões, porque é a partir daí que a gente vai observando onde que estamos errando, onde que estamos acertando, para poder continuar o nosso processo de começar no sítio do zero. Tá certo, pessoal? Obrigado, bom vídeo a todos. E agora eu vou deixar com vocês um pedaço do vídeo do Tratou Arã na Terra. E agora eu vou deixar o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo. Legenda Adriana Zanotto